Música Bom dia rapaziada Esse é o vlog 10 Não sei lá Mas hoje eu vou tirar pra Mostrar como é que é o meu dia de trabalho Com o Daniel Aragão Que é um É um fotógrafo aí muito conceituado No mundo da moda E ele tá vindo me pegar aqui A gente tem um trabalho no Cumbuco E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos Um resumo do dia, valeu? Abraço Acabou de me pegar Dan Aragão Sinistro, né? Quem acompanha os trabalhos dele aí Nas redes sociais Sabe que o cara é Puta profissional A gente tá indo aqui agora Olhar as ondas Porque Trabalho hoje na praia, né Dan? Eita lição, viu? Olha lá Quantas pessoas Queriam que esse mar Tivesse Acontecido Essa Final de semana? Sim, esse final de semana Porque ontem o vento tava foda Nossa Vamos ver se é surfista Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Olha sua série É Ele ia tomar Vai tomar aquela na cabeça Ali A gente tá fazendo a caça aqui do local Aqui no Cumbuco Tem Ficou muito diferente, né, cara? Depois do meu computê Filmei lá Isso deu de bem Foi uns gringos mesmo É aqui que é aqui, né? Tem até o Um sombrinho básico aqui, velho É aqui que é aqui Que vai rolar o trampo Cheguei aqui Eu e o Dan Hotel irado, Bruno Aqui no Cumbuco E a gente tá esperando a modelo Ele foi ali ver onde é que a gente ia guardar as coisas Onde é que guarda as coisas, papai? Onde vai ser? O banho aqui, né? Então, vamos... Chegou aí a modelo, né? O Tawani O Rafa Que é o maquiador E vou entrar aqui Vou filmar aqui no hotel Nem sei se a galera vai deixar, mas... Let's go do that Liga aí no hotel como é maneiro O que você faz? Rafa Tawani gatilho Cadê? Moderníssimos Tá no fumar, cara Bem natural Manda um chacão bem natural Tá mexendo, né? E foi chacão Aí eu tô... Não vou deixar aqui Não dá não Essa é a mais top mesmo Deixa ele lá no carro Tá muito Prontetorzinho aqui, né, papai? Prontetor passado Agora vamos... Prontetorzinho aqui no hotel E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí